Olá galera, meu nome é Junior, eu sou de São Grato, Campo São Paulo, estou aqui no Campus Party 2008, vocês não podem perder, o evento está maravilhoso, eu estou adorando, estou ocupado aqui também, eu passei ali pelo estande da Infraair, e aquele estande está maravilhoso, vocês estão tendo várias palestras muito interessantes, e também na atenda de software livre, vocês também precisam passar no PCTR para visitar as um campusinho que fala com a gente, entende tudo o que a gente fala, porém ela não fala português, e além disso existem muitas transmissões, computadores que você usa também.